Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Esta playlist dedica-se a apresentar conteúdos científicos associados às mais diversas áreas do saber humano e do saber científico, conteúdos estes disponibilizados e apresentados nos mais diversos formatos, sem a necessidade de citar os inúmeros formatos de apresentação de um determinado conteúdo científico, considerando, então, o largo espectro lançando algum conjunto numeroso de possibilidades de apresentação de um determinado conteúdo científico, desde o livro impresso, desde o artigo científico impresso, da revista científica, do periódico científico impresso, da enciclopédia, até outras e outras formas de apresentação, incluindo as mais atuais e mais modernas e mais utilizadas, os conteúdos científicos disponibilizados na Rede Mundial de Computadores, especialmente na plataforma do YouTube e em páginas da Rede Mundial de Computadores ou mesmo na internet. Muito bem, nesta sessão nós estaremos dedicados à apresentação do conteúdo científico no formato impresso, aqui está o livro intitulado Eletromagnetismo, dois contos, uma introdução de autoria do ilustre professor João Pulido, professor da Universidade de Lisboa, em Portugal. Este livro é chancelado e registrado pela prestigiada editora Escolar Editora, cujo escritório central está localizado na capital do país Portugal, em uma cidade de Lisboa, exatamente, e então este livro dedica-se a fazer uma breve introdução, uma análise introdutória sobre o eletromagnetismo e então eles aqui, os capítulos, os tópicos, as secções, por assim dizer, de apresentação dos conteúdos. O primeiro conteúdo, o primeiro tópico, o primeiro capítulo é intitulado Elementos de Cálculo Vetorial, como objetivando, certamente, apresentar rudimentos matemáticos tanto da análise real, do cálculo diferencial, do cálculo integral e da geometria analítica e do espaço euclidiano de duas e três dimensões para, então, dar suporte, mínimo suporte matemático para o estudo. Aqui, seguido, no capítulo 2, da eletrostática, estática, onde as cargas elétricas, as estruturas materiais, pontuais e pontiformes, dotadas de massa de carga elétrica, estão em repouso, uma em relação à outra e repouso em relação a determinado sistema de referência fixo. Então, aqui, no capítulo 3, fala sobre correntes estacionárias, entre parênteses, campo constante no tempo, quando o campo elétrico está constante no tempo. Ainda, um capítulo dedicado a falar sobre a magnetostática, ou seja, situações de campo magnético estático. Logo em seguida, o próximo capítulo fala sobre campo eletromagnético variável. Ainda, as propriedades magnéticas da matéria, em outro capítulo, ainda um outro tópico dedicado a falar sobre as ondas eletromagnéticas. Em seguida, um capítulo ver, o qual versa sobre óptica. Óptica, não apenas a óptica geométrica, mas especialmente a óptica ondulatória no contexto da teoria eletromagnética, uma vez que, no eletromagnetismo clássico, a luz não é exatamente um raio, mas é uma onda eletromagnética, e a luz visível, invisível ao olho humano, por assim dizer, ocupa um determinado espectro, um determinado intervalo do espectro de frequência das ondas eletromagnéticas. De modo que nós temos aí o estudo da óptica, da óptica ondulatória, no contexto submetida e vinculada à teoria eletromagnética. E ainda um capítulo do tipo apêndice, subdividido em sistema de coordenadas e valor médio de uma função periódica. Muito bem, aqui está o livro intitulado Eletromagnetismo, uma introdução de autoria do nobre e eminente cientista, professor João Pulido. Livro este chancelado e editado pela editora intitulada Escolar Editora, com sede na capital de Portugal, Lisboa. Aqui está, excelente o livro, faz uma abordagem introdutória. Aqui, professor João Manuel Ramos Pulido, estudou em Portugal, estudou na Inglaterra e exerce atividade como professor titular do Departamento de Matemática e de Física em Portugal. Muito bem, aqui está. Eletromagnetismo, uma introdução de autoria do professor João Pulido. Muito bem, então, estaremos durante os nossos próximos encontros apresentando interessantes, relevantes e importantes conteúdos científicos. Muito obrigado a todos.